Diretor Fonctil Daniel do Carmo Santos Atolha Hirakner relaciona o funcionário contratado e a empresa B Timor-Leste EP nebeto irona concurso, mas é o funcionário que atunha Ressim Lima Maclaliu com razão da apreensão e requisitos empresarian. Diretor Fonctil informa que a empresa B Timor-Leste EP precisa cair princípio de contabilidade e transparência na boa governação no sistema de atendimento para o público na ODIAC. Quando o funcionário de RTTL transforma o RTTL em RTTL, o funcionário de Renebani destaca o Ministério do Série. Quanto mais cedido, a preferência que utiliza a referência de NEPA soluciona o problema de B Timor-Leste e empreendedor. Mas naturalmente, a companhia estatal também tem que cair em que o princípio de contabilidade, transparência, boa governação, no mérito. Então não é investimento no Estado. A vez de dar a estrutura de MAPOT, não é investimento no Estado, mas também a estrutura de equipe, não é atendimento para o público, não é direito para o bem, o saneamento suficiente. Portavoz Julio Antonio Ateten vai enxergar o governo a resolver se não é problema, se não se organiza mal ou de aloação greve. A minha carta destacou o texto, mas a Bairua, a esposa, mas a gente se abençaria. E a bomba no meu colega se destacou, a gente não pode matar total. Quando o problema acontece, a polícia vem lá, a gente está pronta para ficar um processo. Então a gente tem o direito, a minha dever, a gente tem a ir para a honra, a gente tem o direito, a gente tem o direito, a gente tem o direito, a gente tem o direito. Antes de funcionar e contratar o Cira e a empresa B Timor-Leste e PNE, o Ministro da Carta de Lamentação do Presidente da República, o Presidente do Parlamento Nacional, o Primeiro-Ministro, o que busca a solução do problema? O Ministério das Obras Públicas o que o funcionário da Cira e o Bolsonaro determina o serviço da empresa B Timor-Leste e PNE e o que a empresa B Timor-Leste e PNE. O que o Ministro da Carta de Lamentação, o que confirmou o assunto da Presidente B Timor-Leste e PNE, Carlos Peloi, mas o que o comentário é que o Parlamento Nacional é que o Parlamento Nacional esclarece o assunto da PNE. Abraão Lomeral, Clementino Maya, ZMN